Sexto em lingerie E os lençóis no chão Hoje vais ter um private show E eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou Sexto em lingerie E os lençóis no chão Hoje vais ter um private show E eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou Embarco na madrugada Só em ti me agarro Pra altos voos Fazer check-in no meu carro Vidros embaciados Corpos bem colados Sempre despreocupados Só rolam beijos molhados Quando dizes não faz assim Eu já sei que é pra continuar Afinal não é só por medo Que tu ficas tremula Mas eu entendo Porque eu não sou fã de rapidinhas Sou do tipo que toca bem lá De forma agressiva mas com calminha Queres que eu aprende Também queres que acelere Te levo pras nuvens Só pra te fazer companhia aérea Gosto quando queres que eu use e abuse Porque eu matei a aula em que a vida ensinou a viver sem a tua pulse Sexy lingerie Eu nem sonho no chão Hoje vais ter um private show Eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou Sexy lingerie Eu nem sonho no chão Hoje vais ter um private show Eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou Sexy lingerie O teu corpo é lindo bem não cobre Hoje eu te beijo em seis nove És o meu sonho nem que eu acorde Tão perfeita parece mentira Tá contigo é o que eu queria Deixas o body como a Shakira Mãe me deixa fre como a Maria Tem bebês tudo o que eu quero Esse todo rap é um exagero Você nos reclamavam do barulho e da música Mas agora reclamam o do sexo Tira pra essa peça que eu espero Encaixar os nossos órgãos tipo lego Ela sabe que eu não sou como ninguém Não sou bom em dança mas sou bom em vai e vem Oh yeah Gemidos com mão e de ela Doçam muito nesse emoção E ela curte o que eu sou Tem âmblio, choro e tem baricos A senhada como eu nunca diz não Nunca é nada rápido que round Sempre preparada para doce Ela sabe que hoje é só Oh Sexy lingerie E o lençói no chão Hoje vais ter um Praibito Eu danço pra ti A noitinho A noitinho de agora começou Sexy lingerie E o lençói no chão Hoje vais ter um Praibito Eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou Sexy lingerie E o lençói no chão Hoje vais ter um Praibito Eu danço pra ti Tu danças pra mim A noitinho de agora começou A noitinho de agora começou Rica Rituali Tchau, tchau.